Olá, esse aqui é o OW18, é um multímetro da ONU cheio de recursos, inclusive comunicação por Bluetooth. Vamos dar uma olhadinha nessas funcionalidades todas nesse vídeo. Olá, esse é o multímetro OW18E, é o primeiro multímetro dessa marca que a gente vai olhar aqui no canal. É uma marca bastante conhecida, bastante respeitada pelos instrumentos de medição. Antes de nós entrarmos em detalhes sobre esse multímetro, eu gostaria de lembrar que você vai encontrar aí na descrição do vídeo o link para a compra dele, caso te interesse, e também gostaria de lembrar que é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo. E também, se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Lembre-se, você não paga nada para se inscrever no canal e nos ajuda muito. Também deixe aí seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde. Bem, como falei, então ele é um OW18E, ele é um multímetro com muitos recursos. A gente vai ver, inclusive, ele tem comunicação por Bluetooth e ele fala, né? Se fala, puxa, esse multímetro aqui só faltava falar, a gente vai dizer, não falta mais, porque ele fala. Então a gente pode observar que é um multímetro de grande porte, ele tem aqui um tamanho respeitável, né? Tem aqui o suporte, né? Para ficar na posição de bancada. Vem junto com as pontas de prova aqui, duas garrinhas de jacaré, que vão se encaixar nas pontas de prova. Isso aqui é muito prático, né? São poucos multímetros que trazem isso e é uma coisa muito interessante, porque você precisa de um jacaré e está utilizando a ponta de prova, você encaixa isso na ponta de prova e está aqui seu jacaré prontinho para você usar. Bem, aqui as pontas de prova. São pontas de prova respeitadas, a gente já percebe aqui pelo peso delas, só da gente pegar aqui mesmo dentro do pacote, né? E elas têm aqui, vamos ver a inscrição que existem nas pontas de prova. Máximo 10 amperes e 1000 volts, né? Então são pontas de prova aqui para 1000 volts e 10 amperes, embora ele possa ler até 20 amperes de corrente. Então eu acredito que elas deveriam ser 20 e não 10, né? O que mais nós temos na caixa? Nós temos aqui um termopar, a temperatura, e nós temos bem o manual, né? O que nós temos no manual? Aqui um folhetinho com dois QR codes para baixar o aplicativo que vai se comunicar com ele por Bluetooth, Android e iOS. Nós temos também o manual aqui, começa com informações de segurança, garantia, aqui as funcionalidades, né? Principais funções dos botões, depois ele vai para informações sobre o software, uma tabelinha aqui com os limites e as margens de erro dele. Enfim, vamos trabalhar com ele, então uma prática, e se a gente precisar de alguma informação, a gente retorna aqui ao manual. Bem, antes da gente colocar ele para funcionar, deixa eu tirar esse plástico daqui para não causar interferências aqui pelo brilho, né? Para a gente não ficar com muito reflexo. Antes da gente começar a utilizar, como eu estava dizendo, eu vou colocar uma imagem aí das principais funcionalidades que ele tem, né? Então nós podemos ver aí que ele tem medição, né? De tensão, que é voltagem na parte de corrente alternada e corrente contínua, a própria corrente alternada e contínua, resistência, capacitância, capacitância, frequência, NVC, que é a no-contractive voltage, que é LCV, na verdade, né? Está ali NVC ao contrário. BLE, que é a função dele de Bluetooth, então ele tem uma conexão Bluetooth 4.0, mede diodos, mede temperatura, é True RMS, o que te dá uma garantia melhor de precisão na corrente alternada, ele tem as faixas, né? Granges automáticos, data login, que ele pode gravar os dados, nós vamos ver isso no aplicativo, você pode inclusive criar um gráfico, tem lanterna, tem a função de hold, tem o display iluminado, tem o buzzer para continuidade e tem um alto power off. Bom, para funcionar ele vai precisar de bateria, na verdade ele usa uma bateria 9 volts, que a gente vai colocar aqui, temos que tirar esse parafuso, cuidado para não perder o parafuso, e esse conjuntinho aqui todo sai, olha que interessante, o encaixe da bateria é feito aqui na tampa, né? Então nós vamos colocar uma bateria na tampa, tem aqui as posições do positivo e negativo, positivo é o menor, negativo é o maior, negativo é o maior, ela só se encaixa aqui, por causa do tamanho, né? Dos encaixes, e aí nós vamos novamente agora encaixar essa parte aqui. Esse parafuso que se solta das tampas, eles requerem cuidado da gente para não perder, né? Principalmente em campo, né? Você está com esse dispositivo, com esse multímetro trabalhando em campo e precisa trocar a bateria, muito cuidado para não perder o parafusinho, que depois, se essa tampa não ficar bem encaixada, ele não vai funcionar, né? Bem, já está dando sinal de vida, como nós falamos, né? Segurando aqui o hold, nós temos a iluminação e a lanterna, ele acende os dois, né? Ao mesmo tempo aqui, não descobri se tem uma forma de manter só a iluminação sem a lanterna e vice-versa, mas enfim, um toque curto é a hold, um toque mais longo é a iluminação que acende a lanterna junto. Bem, somente repassando então as funções que a gente tem aqui, né? Então nós temos uma primeira posição, que é a tensão, tanto alternada como contínua, eu vejo que aqui ele está marcando tensão contínua, eu clico no select e ele muda para alternada, cada clique no select eu vejo que ele acende um ledzinho aqui e dá um bip. Aqui nós temos milivolts, também, né? Contínuo e alternado. Aqui nós temos multifunções, aqui nós temos a parte de resistência, nós temos aqui a continuidade, diodos, eu ia falar aí capacitores, mas capacitores está separado, né? Capacitores tem essa outra faixa, depois nós temos mais uma que é frequência e dot cycle, temperatura, nós temos aqui a tensão sem contato, né? Apera, NCV, e a parte de microamperes e a parte de amperes, né? Na verdade, micromili e amperes, que vai até 20 amperes com fusível, né? Então a gente pode observar aqui também, na base dele, que ele tem a comum, né? Que é onde você vai ligar a ponta de prova preta, a que faz a maior parte das medições aqui, que é esse contato, e dois contatos para corrente, medida de corrente, um para micro e mili, com fusível de 20 miliamperes, perdão, 200 miliamperes, né? Máximo 200 miliamperes, é uma corrente bem baixinha, mas para uso de eletrônica a gente nem vai usar aqui, e essa aqui também, um outro fusível até 20 amperes. Que outra informação interessante a gente tem aqui, né? A categoria, nós temos aqui categoria 3 até 1000 volts, e categoria 4 até 600 volts. Eu vou colocar a tabelinha de categorias aí para você olhar, você vai ver que ele consegue ser um instrumento, então, para uso profissional. Você consegue fazer instalações na entrada, das residências, dos comércios, né? Porque ele permite aqui, com a categoria 4 até 600 volts. Um outro ponto interessante, não sei se você reparou na imagem que eu mostrei, vou colocar lá rapidamente aqui de novo, né? As funcionalidades. Aqui onde está essa tampinha do RMS, está lá um soquete para medida de transistores, e aquele da imagem, ele tem um HFE aqui, né? Que esse aqui não tem. Então, existe uma variação dele, que tem o leitor aqui de ganho de transistores, então vai ter uma posição aqui no seletor HFE, e você vai colocar o transistor aqui. Então, você vai no site de compras, quando você entrar, você vai ver que você vai encontrar em alguns sites a variação que é essa aqui, com essa tampinha escrito True RMS, e a variação que tem o HFE. Não vi muita diferença de preço, e é o mesmo modelo, todos eles são o 18E. Existe um 18B, que tem algumas faixas menores de medição, é um pouquinho mais barato, mas a única diferença é essa, né? E dois modelos do E, um com o HFE, outro sem HFE. Bem, sobre faixas de medição dele, eu estou mostrando uma tabelinha aqui, que mostra então a capacidade dele, as margens de erro, né? A gente pode observar que tem margens de erro, pegar resistências, por exemplo, da faixa média aí, 0,3%, 0,5%, a maior diferença aí de medição que ele tem, que são erros aí que chegam a 5%, são em resistores muito grandes, e em capacitores 3%, também não é muito alto, se a gente pensar que normalmente os multímetros não são muito bons para ler capacitores, né? Eles são bons para ler capacitores de uma faixa média aí, por exemplo, ele lê a partir de 2.000 nanofarads, né? Na verdade, é 20.000 nanofarads, estava lendo errado ali, de 20.000 nanofarads até 20.000 microfarads. Então, é uma faixa bem específica que ele tem essa margem de erro. Outras faixas, ou ele não lê, ou a margem de erro vai ser muito maior. Bom, a gente vai ver tudo isso na prática, né? Vamos ver ele funcionando e a gente vai poder observar tudo isso. Antes da gente colocar as pontas de prova, eu gostaria de fazer um teste aqui da tensão sem contato, né? O NCV, ele tem um sensor aqui nessa parte preta, ao lado da lanterna, está escrito aqui bem pequenininho, não sei se é possível capturar pela câmera, mas NCV e a faixa de leitura dele é de 90 a 1.000 volts. Então, se você tiver uma tensão abaixo de 90 volts, ele não vai capturar, né? Para isso, eu tenho aqui a minha extensão com o 127 e ele não está detectando. Então, ele não é muito sensível mesmo, né? Não está detectando. Esse fio aqui, ele está energizado e ele não detecta. É a partir do 90, né? Mas ele está pouco, não está muito sensível, não. Depois eu vou fazer um teste com ele na minha caixa de energia, né? Na quadra da entrada, lá eu tenho 220 e ver como é que ele vai fazer essa medição. Mas, a princípio, ele não é muito sensível, não. Bem, se nós fazemos as medições com ele, eu gostaria de já colocar aqui, então, o aplicativo, né? Para funcionar. Eu vou ligar aqui o multímetro. Deixa eu iluminar para a gente poder enxergar melhor. A função Bluetooth, eu acesso segurando essa tecla aqui. O aplicativo está aqui. O aplicativo, ele permite que a gente coloque até dois devices, né? Então, dois multímetros ao mesmo tempo, né? Então, eu posso colocar dois multímetros aqui. Ele tem espaço para dois. Eu vou segurar o botão. Ele está agora piscando o símbolo ali do Bluetooth. E eu vou escolher um desses aqui. Apareceu. Já está aqui, ó. Agora, eu posso, com essa tecla, colocar ele na tela inteira, né? Então, olha que interessante. Ele está aqui medindo corrente contínua. Eu tenho o botão de select aqui no celular. Mudei, ele foi para alternada. Então, vejam. Deixa eu pegar o celular e colocar. Acho que nessa posição fica mais fácil para ler, né? Então, eu tenho o select aqui. Tenho o range. Tenho a função aqui de olhar as vendidas de frequência. Então, fica bem interessante aqui a nossa medição, né? Vou fazer o seguinte. Eu já tirei as proteções da ponteira aqui, da ponta de prova, né? Vou colocar as pontas de prova. Então, vou colocar a vermelha aqui nesse ponto de medições mais genéricas, né? A comum no preto. E eu vou pegar aqui a nossa rede, né? O nosso 127 aqui da rede. Na verdade, aí está dando 128 e 56, né? Olha que interessante, né? Aqui eu tenho um hold. Então, eu posso segurar o valor. Seguro ali também. Veja que apareceu escrito hold ali em cima. Posso soltar o hold por aqui. Posso, na verdade, colocar em hold por aqui. Ou soltar. O que eu tenho aqui de interessante? Eu tenho essa função de gráfico, né? Então, veja. Ele está medindo todas as variações. Olha, aqui num espaço de tempo bem curto, né? E está montando um gráfico aqui. Então, se eu tivesse variações maiores. Deixa eu provocar uma variação aqui, assim, tirando. Olha, já provoquei um dente aqui no meu gráfico, né? Caiu para zero, né? Porque eu tirei a ponteira. Mas se eu provocar variações na medida, olha. Ele vai mantendo um gráfico. Mantendo um histórico aqui dessa gravação. Com o horário, né? Agora são 15 horas e 48, ali no meu micro, né? Aquele tal. 15 horas e 48 e 7. 15 horas e 48 e 9. 15 horas e 48 e 10. Então, praticamente, de segundo. Na verdade, é mais de uma vez por segundo, né? Aparece repetido aqui. Então, duas vezes por segundo, ele está tirando uma amostra. E vai lançando aqui nesse gráfico. Bem interessante, né? Aqui eu tenho a possibilidade de trabalhar com gráfico, né? Mexer aqui nas... Olha, na altura dele, né? Na range. Então, menor, maior. Muito bacana mesmo, né? Aqui ele volta para o padrão, vamos dizer assim, né? Então, muito legal mesmo, né? Voltei aqui para a tela inicial. E olha que bacana. Eu posso ter dois. Então, se eu tiver dois dispositivos desse, né? Eu vou imaginar que eu estou fazendo um trabalho. Em algum lugar que eu preciso ter a medida na entrada e saída de um determinado equipamento. Eu coloco um na entrada. Se você acompanha os dois ao mesmo tempo, né? Muito legal. E aqui eu posso escolher qual que eu vejo. Como eu tenho um só, né? Agora, uma coisa muito legal dele é a voz, né? Então, eu vou abrir o microfone aqui dele. Então, ele fala. Vou aumentar um pouquinho o volume. Aqui, 120, é 8.95 voltagem. 128,95 voltagem. Aqui, 120, é 8.89 voltagem. Ele está falando, inclusive, em português, né? Aqui, 120, é 9.04 voltagem. Que bacana, né? Aqui, 120, é 9.22 voltagem. Então, ele é o multímetro que fala. Aqui, 120, é 9.22 voltagem. 120, é 9.29 voltagem. Deixa ele falar um pouquinho. Acer com 0.982 voltagem. Pronto, segura o microfone aqui. O que eu vou fazer agora? Vamos dar uma olhadinha em medida de tensão contínua. Usar aqui o meu famoso instrumento aqui de referência, que eu tenho 2,5, tenho 5, 7,5 e 10 volts. Vou mudar a posição aqui para ficar tudo bem visível. Eu vou mudar, então, para a corrente contínua. Aliás, não é aqui, né? Perdão, é aqui no select. Aqui é só o indicador, né? Alto, descer. Então, eu vou colocar aqui as minhas pontas de prova na posição aqui que ele está dizendo 2,5 volts. Então, ele mede 2,49, 2,497, 2,498, na verdade. E, por que? Eu estou com uma precisão aqui de três casas decimais. Se eu mudar o range, mudar a faixa, eu posso mudar esse número de casas decimais. Reduzir o número de casas decimais, reduzir para uma casa decimal só. Está dando uma diferença até ele sair fora da faixa aqui. Se eu quiser que volte para alto, eu seguro. Voltou para alto, está aqui. Veja o que ele indica, né? Cada vez que eu mudo, ele só indica o alto ali em cima, né? No verdinho ali. Então, quando eu seguro, ele volta para alto. Agora, vamos para 5 volts. Agora, mudou. 5 volts. 4,998. Veja, o que ele mostra aqui é exatamente, né? O que a gente tem no mostrador, tá? Então, eu posso mudar o range aqui também, né? Se eu achar interessante. Ele não tem funções de média, ele não tem funções de pico, né? Não tem essas funções. Mas ele tem... Como é que eu faço para voltar para alto aqui? Ah, segura também. Olha que legal. Mas ele tem o gráfico, né? Então, com o gráfico, a gente consegue aqui ver nos horários, né? Todas as medidas aí que nós fizemos, né? Vamos para 7,5. Ele está com uma precisão boa, né? Então, 7,496. E 10, finalmente, né? Ele está ruim de mudar aqui hoje. 10, 9,996. Se eu deixar... 9,995 voltagem. 9,995 voltagem. 9,995 voltagem. Fica quietinho. Aqui eu tenho uma possibilidade também de gravar, né? Então, eu posso gravar os settings, que é a configuração, ou gravar a leitura, né? Então, eu vou dizer aqui, olha, a data que eu quero... Data não, dados, né? Data em inglês são dados. Os dados que eu quero gravar. Então, muito bacana, né? Essa funcionalidade dele de ter o aplicativo. Bem, é uma coisa que eu não vi, a parte de frequência, né? Que eu esqueci de ver na parte aqui de corrente alternada. Então, eu vou mudar de novo para alternada. Vamos voltar aqui no nosso... Nossa rede. Acabei esquecendo de ver essas funcionalidades, né? Está aqui os nossos 128. Aqui eu tenho, olha, a frequência, né? 59, vejam que ele acompanha aqui, né? 59,98 Hz. E se eu medir mais uma vez aqui, voltou para a tensão, 59 Hz. E eu não estou conseguindo mostrar o Dutch Cycle aqui. Ele não está mostrando, né? Então, frequência, tensão. Ele alterna somente entre frequência e tensão. Ele não está mostrando o Dutch Cycle. Eu não entendi por quê. Porque ele faz parte aqui, inclusive, do... Do menuzinho, né? Mas... Frequência ele mostra aqui com... Bastante precisão até, né? 60.01, né? A frequência nominal aqui é 60. Agora 60 redondo. Bem. Vamos prosseguir aqui com os nossos testes. Eu vou agora testar algumas resistências, né? Eu tenho também esse instrumento de referência. Aliás, se você não viu, né? Esses instrumentos de referência, eu tenho um vídeo sobre eles. Vou deixar o card aí para você dar uma olhadinha. Vamos colocar ele, então, em resistência. Aqui. Kilo ohms, mega ohms, né? É bacana acompanhar pelo celular, né? Porque a gente não precisa ficar acendendo aqui toda hora. Ter uma boa visibilidade. Acho que a visibilidade na câmera está legal também, né? Eu tenho aqui primeiro um. Estou de 10 ohms. 10 ohms, ele mede aí 10.14. Muito preciso, né? 100 ohms. E veja o que a gente está na escala automática, né? 100.2. Aqui nós temos um de 9.99, que é 1K, na verdade, né? Então, é um redondinho. Ele foi aferido, né? Aqueles selinhos que estão ali, aferidos exatamente com esse valor. 0.999. Veja o que varia um pouquinho, que é o contato meu da ponteira aqui com o resistor, né? Isso dá uma diferença mínima que seja. Esse é de 10K, na verdade, 9.999. Que é a aferição que tem aqui, né? Esse selinho branco é a aferição que foi feita por quem montou a plaquinha, né? Fez uma aferição num instrumento de alta precisão. Então, veja, ele está muito preciso, né? Ele está igualzinho, praticamente igualzinho, esse instrumento de alta precisão. 100.03, 100.04. Qual que é a aferição aqui? 100.01, né? E o primeiro, inclusive, ele não é 10 redondo, né? Ele é 10.00, não. Ele é 10.00, né? E está dando uma pequena diferença na terceira casa, né? Ou seja, está dentro aí da faixa de precisão dele, né? Está muito bom mesmo, né? Eu não testei ainda a continuidade. Vamos mudar aqui para a continuidade. Então, vejam que é só bater as ponteiras. Ele já indica a continuidade. Ele pisca o LED aqui. E acende a continuidade. Ótimo. Vamos ver agora a parte de diodos, né? Que também é nessa mesma faixa aqui. Então, aqui eu tenho, selecionar mais uma vez, eu vou para... Aqui é tensão diodos, né? Está escrito aqui, olha, diodo. E por que que a tensão aqui? Porque diodo, ele indica queda de tensão, né? Que diodo que eu tenho aqui para testar? Eu tenho o LED. O LED é o famoso diodo emissor de luz, né? Então, vou pegar um LED azul aqui. Note o seguinte. Como é que eu sei que o diodo está bom ou está ruim, né? Se eu ligar no sentido inverso, ele não pode acender. No caso do LED, ele não pode passar corrente. Então, sinal que ele está bem. Se eu colocar no sentido correto, passa a corrente. Ele acende e eu tenho a medição aqui de queda de tensão. No caso, a queda de tensão desse diodo está ultrapassando o limite dele. Vamos pegar o branquinho aqui, o branquinho amarelo, que eu sei que ele é menor, né? Estava na invertida, agora é correto, ó. 1.8731 volts, que é a queda de tensão provocada por esse diodo. O azul está fora da faixa e o branco... O branco é igual ao azul, né? Fora da faixa também. Então, tanto o azul como o branco estão fora da faixa. Então, tanto o azul como o branco estão fora da faixa. E o amarelinho ele consegue medir. Aqui eu tenho um RGB, que tem outras cores, ó. Azul fora da faixa. Vermelho, ó. 1.6. Então, assim, dependendo da cor do LED, ele consegue medir ou não, porque cai fora da faixa de medida dele. Vamos ver agora medidas de capacitores. Então, ele começa aqui em nanofarads. Lembra que a faixa dele, né? Que a gente colocou, inclusive, aquela tabelinha. Depois você pode dar uma confirmada lá. Mas ele começa a ler capacitores com 20.000 nanofarads. Então, são capacitores bem maiores que esse que eu tenho aqui. Por exemplo, esse aqui é de 104 picofarads. O picofarads é mil nano. É mil ou baixo mil vezes menos que o nano, né? Então, quando eu vou tentar medir isso, provavelmente, ele não vai conseguir medir ou ele vai dar um erro alto. Olha, eu vejo que ele está lendo ponto... Cento... Ponto 1850 nano. Que seria equivalente, aí se a gente multiplicar por mil, a 1.8 pico, né? Esse aqui é de 104 picofarads. Bem, esse primeiro, então, é de 104 picofarads, né? Que equivale a ponto 104 farads, né? Nanofarads. E está dando ponto 19. Então, seria ponto 0. Estava um erro muito grande. Porque está fora da faixa dele, né? Então, a gente nem pode querer que ele leia. O segundo é um pouquinho maior. O segundo, ele é praticamente de 1 nanofarad. Que ele é de 900 pico, né? Está dando 108. Então, não está muito fora o segundo, até que, apesar de estar abaixo da faixa de leitura dele, ele leu muito bem. O terceiro é de 10.10 nano. Olha, 10.7... 10.8, né? De 10.10 para 10.7. Tem um errinho aí também, bem pequeno. Esse quarto, ele é de 100 nano. Agora, já está mais próximo da faixa. Apesar que a faixa dele é 20 mil nano, né? Está bem longe da faixa ainda. Ó, 105. 105, ele é aqui de 105. Está lendo bem. O próximo é de 300... Perdão, 925 nano. Está quase mil nano, esse pequenininho aqui. Vamos ver quanto que ele mede. 928, olha que legal, né? Microfaradis, né? Que é um... Se a gente mudar a faixa, eu não sei se ele vai mudar a faixa aqui dentro do que a gente espera. Mas aqui ele está em nano, né? E a gente está... Vamos tentar mudar a faixa aqui, ver se ele muda. Não, não muda. Não muda a faixa. Mas ele está bem preciso, de 925 para 930, né? E por último, a gente tem aqui um eletrolítico que é um pouquinho maior, que é de 4.4 micro. Aí já está dentro da faixa dele. Só tem que tomar cuidado aqui para ler o eletrolítico dentro da polaridade dele, né? Para não dar erro de leitura. Demora um pouquinho para ler, por quê? Porque ele tem que carregar o capacitor para conseguir ler. 4.587, ele foi aferido em 4.49. Então, 4.49 para 4.5, ou seja, 001 de diferença. Ele está muito preciso dentro da faixa dele, né? Fora da faixa, a gente não consegue fazer nenhum tipo de medição, né? O que mais que nós temos aqui? A parte de frequência, Dutch cycle, né? A gente já viu. Temperatura, nós vamos ver depois. NCV, nós vimos que, infelizmente, ele é pouco sensível, né? A gente percebeu isso. E agora nós temos a parte de corrente, né? Corrente, eu tenho micro, mili e amperes. Limitado, o mili e amperes a 200 mili, porque é muito pouco. Então, eu vou fazer uma medição. A partir de amperes, vou mudar a minha ponta de prova para cá. Onde eu tenho um limite de 20 amperes, né? Então, veja que ele já está sinalizando aqui amperes. Como é que nós vamos fazer para medir corrente utilizando multímetro? Eu, particularmente, sempre falo isso toda vez que eu avalio multímetros, que eu faço revisão de multímetros. Eu não gosto de medir corrente com multímetro, porque a gente passa a corrente por dentro dele. É sempre um risco. Mas, como eu vou trabalhar com uma corrente pequena, e o limite dele é 20 amperes, eu vou trabalhar corretamente, vou trabalhar aqui com tranquilidade. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, vou deixar o card aí, que eu falo só sobre medida de corrente utilizando multímetros. Bem, vamos, então, fazer uma medida de corrente aqui para ver como ele se sai. Bem, para fazer minha medição, então, de corrente, eu tenho essa extensão onde foi feito um corte aqui e a fase foi trazida para fora, viu fase, né? Poderia ser o neutro também, porque a corrente circula pelos dois, né? Eu posso medir em qualquer um dos dois, só não posso usar o terra. Mas aqui foi trazida a fase para fora e ela foi aqui interrompida, né? Então, eu tenho esse conector para poder utilizar e aqui eu tenho, e aqui eu tenho, então, os dois fios, né? Por onde a corrente passa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que essa corrente que vai acender aqui a lâmpada passe por dentro do multímetro para que eu consiga fazer a leitura. É importante, né? Aqui ele já está preparado para fazer a leitura de corrente, só que de corrente em tensão contínua, né? Vamos mudar aqui pelo Select para Alternada. Agora ele vai ler corretamente. Como é que eu vou fazer para essa corrente passar por dentro do multímetro? Eu vou utilizar as garrinhas que vieram com ele, né? Então, já que ele veio com garrinhas, nós temos que rosquear. Tem uma rosquinha ali e prontinho, ó. Garrinha jacaré na ponteira vermelha. Veja que ela tem uma rosca aqui, ó. E tem uma rosca lá dentro, né? Então, encaixa e rosquei. Pronto. Então, eu vou pegar uma desses fios aqui e outra na outra garrinha. De forma que, ao ligar, a energia que está vindo da tomada vai passar antes de atingir a lâmpada pelo cabo vermelho. Depois ela vai sair, vai retornar. Na verdade, ela vai entrar pelo preto, né? Tanto faz aqui, na verdade, porque ela circula. Ela vai entrar pelo preto e vai sair pelo vermelho. E aí, sim, vai passar na lâmpada. Então, a corrente elétrica que vai alimentar a lâmpada vai passar por dentro do multímetro. Então, vamos conectar. Está conferindo se está tudo certo. Aqui está em amperes. Está em amperes. Bonitinho. Posso, então, ligar. E vamos ver o que ele vai medir, né? Então, ele está medindo 358 ou 357 miliamperes. Na verdade, porque é 0.357 amperes. Posso usar aqui a faixa de miliamperes? Não. Porque o limite dela, lembram? O limite dela é 200 miliamperes. Aqui eu já estou em 300. Eu queimaria o fusível se eu fizesse isso. Por isso que eu já estou em amperes, porque eu sabia que essa é uma lâmpada aqui de 45 watts, aproximadamente, até um pouquinho mais, ela é fibra de carbono. Se você dividir os 45 watts pelos 128 volts, a gente chega em 350, mais ou menos, um pouquinho mais. Por que ela fica variando? A 0.300 é 58 amperes. A 0.300 é 58 amperes. Por que ela fica variando? Porque a tensão varia e a própria resistência da lâmpada também varia à medida que ela esquenta. Vamos colocar mais uma lâmpada? E aí, nós dobramos a corrente, né? Então, agora nós estamos com 725, 727 miliamperes ou 0.727 amperes. Será que se mudar a faixa aqui a gente vê alguma coisa? Vamos ver. Não tem também mudança de faixa. Não tem range aqui que a gente possa ver. Vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui como fica. Aliás, cliquei no botão errado. Gráfico, né? Então, fica algo realmente parecido com o que a gente já tinha visto, né? Eu tenho aqui, né? 720 e poucos amperes. Duas medidas por segundo de novo. Posso, né? Mexer um pouquinho aqui nesse gráfico. Não está ficando muito... Não estou conseguindo mexer na amplitude dele. Estou mexendo aqui mais na largura dele, né? Mas, de qualquer forma, eu estou conseguindo aqui acompanhar a variação, né? Dessa minha corrente. Por esses dados que eu posso depois salvar esses dados também, né? Isso que é legal desse multímetro. Bacana, né? Funcionou assim de uma forma bem legal, né? A função aqui, então, do celular funciona de uma forma bem bacana. Acre 0.700 é 27 amperes. E o multímetro que fala. Acre 0.700 é 27 amperes. Muito bem. Para que serve esse falar, né? Vamos imaginar que a gente está... Acre 0.700 é 27 amperes. Imaginar que a gente está na situação que você não consegue ler o visor, mesmo iluminando, né? Aliás, eu falei da iluminação do visor. Mostrei a lanterna, né? Mesmo que você esteja iluminando, ele está em um local difícil de acesso. Você está longe, né? Isso aqui tem um alcance. O Bluetooth tem um alcance de, normalmente, 10 metros. Então, eu posso estar a 10 metros de distância de onde ele está. Eu consigo, sem olhar para o celular, saber o que ele está medindo. Essa que é a ideia. Faltou somente a gente ver temperatura. Então, nós vamos pegar agora o termopar, ligar o termopar aqui. E eu vou aproveitar o calor dessas lâmpadas, né? Para fazer a medição. Então, inicialmente, eu vou desligar para poder fazer aqui os nossos ajustes todos, né? Soltar aqui as nossas garrinhas. Voltar aqui o conector. Conector vago. Ligo acendo as lâmpadas. Agora, eu vou pegar o meu termopar para fazer esse teste aqui. O termopar que veio com ele é um modelo bastante conhecido, né? Praticamente, a maioria dos multímetros utiliza esse termopar. Vamos colocar, né? Vou tirar as pontas de prova. Colocar ele aqui na faixa de temperatura. Aqui, graus Celsius, né? Que é o raminha aqui do termopar. Vou conectá-lo. Vejo que ele está medindo 27.2 graus. É a temperatura que nós estamos aqui. Que ele já está medindo, né? Temperatura ambiente. Vou ligar aqui no comum. E a outra ponta dele. Nós temos aí uma medida de 25.5. Diminuiu, né? A temperatura. Por quê? Porque a ponta aqui não tem uma corta mais fria do que o próprio aparelho, né? Que está aqui em cima da bancada. Então, vejo que ela sobe rapidamente, né? E eu tenho aqui graus Celsius e eu posso mudar a faixa. Mas é no Select, né? Mudar para Fahrenheit. Então, eu estou aí a 225 Fahrenheit. Ele mostra aqui no visor do celular também, né? Do aplicativo. Que corresponde aí aos 116, 117, 118 graus Celsius. Então, está bem quente, né? Essas lâmpadas, elas esquentam muito, né? Elas não são nem um pouco econômicas, né? Se a gente pensar nisso. Elas são ótimas para a gente fazer esses testes aqui, né? Esses testes são muito bons, né? Fazer o teste de corrente, porque ela tem uma corrente mais alta do que uma lâmpada LED. É interessante também a temperatura para esses exercícios, né? E é isso, então. Então, assim que ele funciona. Graus Celsius, graus Fahrenheit. Tenho também gráfico aqui. Vamos dar uma olhadinha. Creio que sim, né? Tenho sim. Minha linha do gráfico aqui também é difícil de ler, né? Mas a gente consegue ampliar, reduzir aqui a escala. Dá para trabalhar nessas questões aqui, se eu quiser também. Bem, é isso que nós queríamos falar, então, do OW-18E. É um multímetro de grande porte com muitas funcionalidades. Conexão Bluetooth. Ele tem aí a facilidade também de falar, né? Nós vimos lá que o aplicativo fala. Eu não cheguei a comentar, mas ele tem essa capa de borracha aqui, inclusive, com a possibilidade de você guardar as suas pontas de prova. Então, você pode transportá-lo assim, né? Então, você pode aqui guardar as suas pontas de prova no transporte. Elas não vão ficar soltas, não vão ficar furando as coisas lá na sua sacola. E tem a funcionalidade que eu sempre comento aqui, pouca gente sabe, mas eu posso colocar uma das pontas de prova nessa posição aqui e fazer uma medição, por exemplo, onde eu não tenho um local para fixar o dispositivo, né? O multímetro. Eu posso utilizar dessa forma aqui sem problemas. Então, eu consigo fazer uma medição com apenas as duas mãos aí, sem precisar fixar o aparelho em algum lugar. Então, isso é muito útil, né? É um multímetro com categoria 4 até 600 volts. Ele é bastante interessante aí para uso profissional também. Como eu falei, existem um modelo, variações do modelo, né? Tem um outro que também é 18E, que tem leitura de transistor. Você viu aí, inclusive, a foto que a gente trouxe tinha isso. Ele tem a posição HFE aqui. E tem o AW18B, que é praticamente, tem as mesmas funções, mas com ranges aí menores, né? Então, ele tem um pouquinho menos de alcance. E basicamente isso, um instrumento aí com lanterna, iluminação, capacidade de ler corrente até 20 amperes, o que é bem interessante, apesar que eu sempre digo, o ideal é usar um alicate amperímetro, mas se você precisar, tá aqui. E micro e miliamperes para uso em equipamentos, né? Eletrônicos, placas de circuito e tudo mais. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha sido possível você conhecer um pouquinho mais aqui do OW18E da Alvon. Não se esqueça de dar uma olhadinha aí, então, na descrição do vídeo, você vai encontrar links para compra, para você saber valores, saber mais detalhes, inclusive a tabela, né? Com todas as, os ranges aí do alcance dele de medição, as precisões, os percentuais de erro, tá tudo lá, para você dar uma olhadinha. Clique aí, então, no link na descrição do vídeo. Também não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, você não paga nada para se inscrever, mas nos ajuda muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.